E as vendas do comércio varejista cresceram 1,5% em junho. O resultado reverteu o sinal de queda de maio. Das 10 atividades pesquisadas pelo IBGE, apenas uma registrou resultado negativo. Na comparação com junho do ano passado, o volume de vendas do varejo no país cresceu 9,5%. No acumulado do primeiro semestre, a alta foi de 9,1%. E nos últimos 12 meses, 7,5%. Entre as 10 atividades pesquisadas pelo IBGE, apenas uma registrou variação negativa. A venda de equipamentos e materiais para escritório, com queda de 8,9%.